Bom, eu sou um mero comentarista, mas por ocasião dessa data tão especial, doutor, eu resolvi bancar o jornalista dessa vez, eu entrei em contato com as minhas fontes e uma dessas ligações animou muito o meu dia. Eu conversei longamente com o doutor Pedro Benedito Batista Júnior, que além de cirurgião geral, é diretor clínico dos hospitais da rede Prevent Senior. Essa rede é líder em planos de saúde voltados à terceira idade, à melhor idade. Portanto, é uma empresa que tem como segurados justamente as pessoas do grupo de risco da Covid-19. Então, além da preocupação óbvia em cuidar dos seus pacientes idosos, essa empresa tem todos os incentivos econômicos para encontrar um tratamento eficaz contra esse novo vírus. A Prevent Senior escalou, portanto, cientistas, especialistas, alguns deles premiados internacionalmente, para conduzir aí um estudo clínico em maior escala. Eles elaboraram uma pesquisa científica sobre o uso da hidroxicloroquina associada ao antibiótico azitromicina. No prazo estimado de 10 dias, essa pesquisa vai ser publicada numa respeitada revista científica. O que assusta é que por causa do alarmismo de certas autoridades em relação à cloroquina e alguns setores da imprensa... ...a medicação de maneira profilática. E só para colocar o dado em relação à Prevent Senior, Caio, já que você falou sobre a necessidade do jornalista apurar, aí entro eu como jornalista que atuo nessa área há 27 anos. São Paulo tem o maior número de mortes em relação à Covid-19, exatamente por causa de uma unidade da Prevent Senior, onde lá morreram 69 idosos que estavam próximos. Esse assunto foi muito repercutido, inclusive. Coloco esses elementos, então, para vocês, debatedores, por favor. Caio ou Augusto, quem quiser começar.